Boa noite. Boa noite. Idosos que tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid reduziram em 95% as chances de morte pela doença. Manter essa vitória. Então a gente precisa cuidar, continuar cuidando, até que realmente o perigo tenha passado completamente, o risco esteja muito, muito baixo. Roupas, calçados e brinquedos lideram as preferências para os presentes de Natal. E para muita gente o dia de garantir as compras foi hoje. Bem difícil, está tudo muito caro, realmente, bem difícil. Pelo menos 160 pessoas sofreram queimaduras de águas vivas nos últimos dias só no litoral sul. Eu adoro praia, mas eu tenho muito medo, então eu só vou na pontinha, na beirinha. E já saio. Câmeras instaladas para ajudar na segurança hoje mostram flagrantes de pessoas que praticam o bem. E acredito que há esperança. E se colocar no lugar do próximo é, no mínimo, razoável. O RBS Notícias está começando. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, se emocionar com as conquistas, ajudar o outro, transformar, mas, principalmente, estar sempre ao seu lado. Banrisul. Nossa parceria faz a diferença. No Natal da retomada e do reencontro de muitas famílias, um velho hábito dos brasileiros entrou em cena esta tarde. Teve gente que deixou para a última hora a compra do presente e, com a crise que aperta o orçamento dos gaúchos, vai ser mais um Natal das Lembrancinhas. Para muita gente.